Tem aí um bife de tira de picanha suína, né? Vamos estar temperando com alecrim, molho de alho, azeite. Ah, um show, né? Essa carne muito gostosa. Tem ainda um viradinho de linguiça com abobrinha, com abóbora, né? Madura mesmo. É aquela repaginada, né? Caipira clássica gourmet, né? Bem legal. São aí os resgates das receitas da fazenda, do sítio de antigamente, que a gente dá uma aprimorada e faz aí um prato bem gourmet. E eu tenho certeza que você gosta, você se identifica e faz aí na sua casa, para a sua família, faz aí para os amigos, que é muito interessante. Tem ainda uma pimenta cambuci, né? Aquela que vai recheada com ovinho de codorna, um show de receita e muita coisa boa ainda, porque nós vamos servir tudo isso com chips de batata doce. Para fazermos o corte, poderia ser até legal você aprender para fazer também na picanha comum, na picanha de boi. Porque é o mesmo corte, tá? É um corte bem tradicional. O Júnior vai mostrando aí para você. Nós vamos fazer aqui, ó. Você tira a parte mais fina, menor da picanha, tá? Você tira o primeiro bife da frente da picanha, tá? Isso aqui você reserva para fazer outros pratos, um picadinho, ou até na grelha, tá? Dá para fazer muita coisa. E as laterais também, olha. Então você tira essa aba aqui da picanha e também essa aba aqui. Resultado, olha só, um quadrado de picanha. É aqui que estão os bifes de tira. Então você vai poder escolher fazer mais grossos e mais finos. Vamos fazer, desta picanha aqui, vamos fazer três bifes. Olha só, eu cortei aqui em três. Faquinha boa. É fundamental. Olha só, esses são os bifes de tira. E vamos temperar agora. Uma das ervas que nós vamos usar, que vai dar um potencial, um sabor muito legal aqui nessas tiras, é o alecrim. É esse que nós vamos picar, né? Assim, soltar em cima dessa picanha, tá? Uma boa quantidade, porque depois nós vamos grelhar e ele vai se perder pela churrasqueira. Então, vamos deixando aqui um tantinho bem legal, ok? Colocamos o alecrim. Vamos colocar aqui agora também um pouco de azeite. Esse é o marinado para que a gente faça esses bifes de tira. Vamos precisar do que também? Pimenta do reino moidinha. Olha só. Temperinho básico, viu gente? Tempero que a gente não vai querer maquiar a carne de porco, porque é uma carne suave, uma carne rosa e é por isso que nós vamos fazer assim um temperinho bem clássico mesmo, bem tranquilo, que é para não roubar o sabor, ok? Meu saleirinho aqui não está querendo. Ah, agora sim. Está aqui, um salzinho. E esse é o tempero dos bifes de tira aqui de picanha. E a gente vai começar a preparar agora o nosso viradinho de abóbora com linguiça. E já estou picando aqui as linguiças. Optei por uma linguiçinha pura de porco, fininha, bem fresca, olha. E vou cortar ela aqui em pedacinhos, pedacinhos pequenos, porque eu quero que ela doure, que ela frite, né? Beleza. Já estão picados. Eu já piquei aqui também a abóbora, né? A abóbora madura. Pode ser aquela abóbora menina, pode ser abóbora brasileira. Mas desde que ela esteja madura para esse viradinho, eu acho que fica legal. Vamos picar aqui um pouquinho de cebola também? Vamos lá. Clube do Gordinho fazendo aqui um viradinho de linguiça com abóbora. Uma delícia. Opa! Panela quente é que faz comida boa, viu gente? Lembre-se de aquecer bem suas panelas. Um pouquinho de azeite. Nós estamos começando a preparar aqui o viradinho de linguiça com abóbora madura. Olha só que belos cubos de abóbora. Então nós vamos entrar aqui agora com uma cebolinha. Hum, sabe que eu adoro a cebola roxa, né? Piquei aqui, pode ser a branca também, na boa pode ser um pouco de cada uma. Não tem problema nenhum. Então coloquei aqui uma cebolinha e junto com a cebola nós já podemos colocar também as linguiças, viu? Por isso que é interessante você estar com a panela quente, olha. Porque você entra com ingredientes gelados, ingredientes frios, né? Ela não cai a temperatura da panela tanto. E assim não junta a água, continua a fritura e vai adiantando o lado do cozinheiro, viu gente? Olha lá, muito bem. Colocando então linguiçinhas. Vamos colocar também as abóboras, né? Porque elas são mais durinhas, né? E é legal que ela vá cozinhando junto com a cebola, junto com a linguiçinha. Vou deixar aqui no fogo médio. Eu já tenho aqui, opa, deixa eu pegar, ó. Meus bifes de tira aqui que eu vou colocar agora, gente. Um pouquinho de molho de alho, ok? Vou colocar um pouquinho de molho de alho, que é mais forte. Então eu vou colocar um pouquinho depois que eu já comecei a marinar. Eu vou mexendo aqui no meu viradinho, que vai fritar, que vai dourar até chegar no ponto. Vamos acompanhando aqui. Vamos colocar um som bem gostoso para o pessoal acompanhar aqui. O Big Boots já mexendo, hum, esse viradinho de linguiça. E no clube do gordinho. Opa, ó. Está na hora então de colocarmos aqui mais alguns ingredientes, tanto no nosso virado, como no nosso marinado aqui de carne. Na carne nós vamos colocar um toque de limão, tá? O limãozinho também eu não coloco um pouquinho depois, que é para mim um toque só também, para ele não ficar muito forte. Já coloquei. E no viradinho, vamos dar uma virada aqui. Olha lá, viradinho, ó. Como já começou a dourar, tanto a abóbora quanto a linguiça, ok? É isso aí mesmo que eu quero. Olha, já está meio caramelizada essa abóbora, bem legal. Agora nós vamos entrar aqui, ó, com um pouquinho de pimenta, tá? Deixar ela em pedacinhos. Voltar aqui, juntar tudo e ir para a panela, ok? Vamos para a panela? Beleza, pimentinha. Nessa hora também, vamos entrar com o tempero, que é um pouquinho de caldo de galinha em pó, ok? Receita completa está no site do Clube do Gordinho. Acesse lá e faça essas delícias com a certeza de acertar. Legal, né? Certeza de acertar é uma maravilha. Muito bem, está tudo aí. Agora eu vou colocar água, uma água comum e vou deixar cozinhando aqui o meu viradinho, tá bom? Gente, vamos preparar a nossa pimentinha cambuci? Primeira coisa, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar uma mais madurinha, vamos tirar a tampa dela aqui, tá vendo? Aqui nós vamos deixar de lado e vamos tirar essas sementes também dela. Agora é super fácil, com uma faquinha, com uma colher, aqui, só tirar e ir colocando aqui de lado. Bata, né? Tira a sementinha e deixa aqui as pimentinhas. Vamos pegar aqui uma verde agora? Olha só, uma verdinha, tiramos, só cortar aqui e tirar essa sementes. Sementinha espalha para todo lado que ela é sequinha, mas ótimo, também não é difícil de limpar não. Hoje nós vamos fazer com ovos de codorna e vai ficar bem interessante também, ok? Eu já tenho uma grelha aqui, né, esquentando no fogo e, ó, meu viradinho está cozinhando lá. Olha só a fumaça que está, deixar no foguinho médio. Já tenho aqui as cambucis, olha só. É uma vermelha, uma verde e uma de vez aqui. Nós vamos estar fazendo o acompanhamento dessa carne com essas cambucis. Como que nós vamos temperar essa cambucis? Assim, olha, salzinho, pode ser aqui em cima da bancada mesmo, salzinho de leve, pimentinha do reino, olha que show, e azeite. Coloca um pouquinho mais do azeite lá dentro, portão aqui, beleza? Colocamos o azeite. Agora, agora que vem aí o pulo do gato. Vamos pegar aqui, ó, vinhos de codorna, muito bem, cru, não está cozido não, viu gente? Ovinho de codorna cru, vamos bater aqui de leve no ovinho, são delicados, ok? Quebra a casquinha dele, opa, deixa eu ver, está meio difícil, corta aqui, isso, olha lá. E quebre o ovinho dentro da pimentinha, olha só. Ok, ok, entenderam? Vamos fazer outra aqui, ó, está vendo? Colocou dentro da pimentinha com a clara e a gema, foi para lá. Bem bonito, bem interessante, é até uma forma aí de você fazer as crianças comerem aí um ovinho de codorna e uma pimentinha diferente. Está legal? Opa, quando não equilibra muito, aí você vai achar o ponto. Nossas pimentas cambuci vão ficar aí dourando e a gente vai preparar agora, sabe o quê? Vamos preparar, começar a preparar os nossos chips de batata doce. Clube do Gordinho que está no ar, delícia! Então como que nós vamos fazer aqui nossa batata doce? Vamos pegar aqui um fatiador, né? Para ter, porque eu quero ela fina e padrão, com padrão, né? Então não adianta fazer na faca, vamos pegar aqui uma batata doce e um fatiador, tá? E devagar ir tirando lâminas, tá? As primeiras lâminas nós vamos descartar, tá bom? E a partir daqui é que nós vamos fazer nossas fatias de batata doce, ó. Exatamente assim, com casca e tudo, não tem motivo para tirar a casca, né? Muito pelo contrário, a casca que tem fibra é legal, é só você lavar, não vai ter problema nenhum, ok? Então vamos tirar aqui algumas fatias, olha. Hum, devagar, ó, o assaio inteiro. Essas são as fatias que eu quero de batata doce. Quanto mais seca a batata tiver, melhor, né? Para a hora de fritar não ter tanto, não ter a umidade, né? Que vai fazer espirrar e não vai deixar crocante as nossas batatas, ok? Eu acho que já está bom, pegamos aqui algumas fatias, já está tudo certo, já basta para a gente. E vou colocar, sabe o quê? Hum, vou colocar aqui os nossos batatas. Bifes, né, de tira, para que vá grelhando já, olha aqui. Ele vai junto, aqui vamos só colocar de lado aqui essa pimentinha, só para abrir espaço. Olha só que um ovinho já está cozinhando lá dentro, ok? Vamos deitar em berço esplêndido esses maravilhosos bifes de tira de picanha suína, que, ó, está muito bem temperado, está muito bonito, ok? Vamos passar ele bem aqui, pegar bastante alecrim e colocar aqui no nosso grill. Eu já estou aqui com uma gordurinha aqui, com um óleo quente, para quê? Para que a gente possa fritar os nossos chips de batata doce, ok? Vamos colocar lá, ainda não está totalmente quente, né, mas já está bem legal e ela é uma fritura rápida, viu gente? E sem sal, por enquanto, coloque sal no final, ok? Vamos lá, vamos fritando aqui nossas batatas doces, olha só que barcas bonitas de batata doce. Está bem interessante, está bem legal. Muito bem, lá eu tenho aqui o nosso viradinho, que já cozinhou bastante, nesse momento, ok? Deixa eu só colocar isso aqui para baixo. Nesse momento, nós vamos colocar a farinha para engrossar, você quer ver? Eu tenho aqui farinha de mandioca. Sabe outra coisa que você pode usar, que fica muito legal? Aquela farofa pronta de farinha de mandioca. Vamos colocar e deixa eu mexer aqui. Coloquei umas duas colheradas e quero mexer aqui o viradinho, até que ele tome o corpo que eu preciso, que eu quero, a textura que eu quero. Nesse momento, gente, deixa eu tirar aqui, eu vou colocar um verde ali. Qual é o verde da vez? Salsa e coentro, porque eu gosto dos dois e é muito legal, tá bom? Salsa e coentro, numa quantidade bem legal, o aroma do coentro é tudo de bom. Já chegou, nossa batata também já fritou. Olha o viradinho, agora que é a hora do viradinho, ó. Nossa, vai passar minha batata, deixa eu correr. E vamos escorrendo aqui, olha só, os chips de batata doce. Ficaram morenas, gostosas, sequinhas e crocantes, ok? Muito bem, isso aqui é um ótimo acompanhamento. Deixe elas aqui, vou colocar aqui para o Júnior ver. Depois que elas secarem, esfriarem, que nós vamos colocar apenas um pouquinho de sal, ok? Está tudo pronto aqui. Olha só a textura desse viradinho, olha. Está vendo como ele soltou até a cor da abóbora? Ele começou a soltar e deu uma laranjada assim, ficou formidável. Aqui então, não vou nem falar que está show de bola. Vamos comer tudo isso? Vamos provar? Receita completa está no site. E a gente hoje está mandando ver aqui o nosso Caipira Gourmet. Coisa boa, cheiro está bom, hein? Olha só como ficaram aqui as batatinhas chips. Quer ficar com vontade, ó? Pelo amor de Deus do céu. E o sabor é diferente da batata comum. Não vou nem colocar sal. É uma delícia, está perfeito. Muito bom. Fazer um prato aqui, né? Primeiro o nosso viradinho. Coisa boa. Isso aqui, tá? Vamos achar aqui um cantinho para ele. Para colocar o nosso viradinho de linguiça com abóbora. Que olha, está pedaçudinho ainda, mas extremamente macia. Oh, coisa boa. Não adianta, né? Gordinho não consegue fazer prato pequeno, né? Aqui já o nosso viradinho. Tenho aqui também os nossos maravilhosos bifes de tira. De carne suína. Que está show de bola. Ok? E tenho também aqui as pimentinhas cambuci. Que olha como estão por baixo. Vou mostrar aqui para vocês. Totalmente cozidas. Mas a pelinha que queimou. Elas estão assim no ponto próprias para serem degustadas. Vamos colocar aqui. As coloridinhas. Porque, né? Para dar cor e charme no prato. Olha só que bonito que vai ficar. Um pouquinho mais para cá. Porque ainda nós temos aqui as nossas batatas. Ok? As nossas batatas doce. Que vão também escoltar esse prato. Bem interessante aqui. Vamos colocar aqui do lado. De uma forma mais gourmet. Para servir assim. Mais uma ainda cabe aqui? Para ficar mais bonito ainda? Vamos lá. Olha só que show que ficaram os nossos pratos. Ok? Deixa eu só pôr aqui, né? Um verdinho aqui nas nossas... Beleza? Até para encaixar um verdinho aqui. Beleza. Está bonito. Esse é o prato. Bom, já experimentei as batatas, né? Já foi aí uma maravilha. Vamos começar pelo viradinho. Não, vamos começar pelas pimentas cambuci. Olha. Dá uma olhada, gente. O ovinho dentro ficou totalmente cozido. Hum. E ó. Ah, é uma delícia, hein? Está vendo como ela fica aqui, ó? Por dentro o ovinho cozido. Então... Hum. Ainda crocante. Hum. Uma delícia. Gente, ó. Pegue um pedacinho dessa carne. Extremamente macia. Olha só o ponto. A gordurinha ainda... Pronunciada, né? Afinal de contas, estamos falando de uma picanha. Quisesse uma carne magra que não comprasse a picanha. Então, pegue um pedacinho dessa carne e um pedacinho da cambuci, ó. Esse aqui é o paladar que um complementa o outro é muito legal. Está afim? A receita está lá no site. Pelo amor de Deus. Hum. Gente, muito boa. Boa demais. E esse viradinho? Será que ficou bom? Bom. Olha a textura. Está vendo? Ele está no prato faz um tempinho já. Esse é o nosso viradinho de linguiça com abóbora. Hum. Hum. Passa a régua. Delicioso. Faça a receita, porque é tudo de bom. É do Clube do Gordinho. Semana que vem tem mais. Tchau. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho